E bom galera, agora eu acho que o Adonis chegou, cara, acho que ele tá ali na frente A gente vai filmar, cara, vamos ver se é mesmo ele, sei lá, né, quem sabe E bom galera, chegamos aqui, vieram buscar a gente lá em casa E aí galera? Tamo indo lá, vamos filmar algumas coisas, acho que também vamos gravar um quadro pro meu canal Papo Geek, vocês tão ligados? Pelo jeito vocês gostaram, mano, vamos tentar gravar alguma coisa com o Adonis Eu tenho uns amigos que manjam alguns assuntos aí E vamos trazer uns quadro bem cabuloso agora pro canal Daquela reformulada Então vamos lá, né cara, não tem muito o que falar aqui, galera E bom galera, vocês viram eu tirei o óculos, como vocês sabem eu gosto de gravar só sem óculos, cara Porque, porra, é foda se acostumar com isso A gente tá aqui no quarto do Manadonis, ó Tem até um otópolis de Lomba-Aranha ali O cara é tão viciado que tá colocando vídeo do canal dele já ali É, eu gosto muito, né Vem porra, vamos Bom, tá mó gambiarra aqui, galera Como é a iluminação que eu fiz pro meu quarto A câmera tá aqui A outra tá numa cadeira, cara Que eu tenho que mandar fazer a porra de um... Comprar a porra de um monopé pra ela Um tripé, cara, de iluminação E tá show, cara, tá show Então vamos filmar aqui pra caralho E tentar gravar alguma coisa pra nós também, né Então vamos lá Mas enfim, galera A gente conseguiu gravar Foi super tranquilo, cara Acho que deu um vídeo pra ele Deu um vídeo pra mim, cara Deu dois vídeos pra mim, cara Porque vocês estão vendo esse vlog hoje ainda, cara Olha que lindo, cara Talvez, sei lá Mas enfim, galera Deu um vídeo pra mim Deu... Caraca, cadê ele? Deu um vídeo pra ele E agora a gente tá indo embora, cara Mas iremos fazer mais vídeos sim A gente tem que planejar o roteiro do canal dele E eu tenho que planejar a porra do meu Tem muita coisa pra fazer, cara Vocês não tem noção Mas enfim, vamos lá, galera E aí, caminhão, ó Tá metendo louco em mim O cara dirige, ó Meu curão, ó, galera É lógico 100km, velho Tem que frear a cabine de galera lenta Minha infância foi regada a Velozes Furiosos, cara É, o cara vai dar uma de pole walk Daqui a pouco bate ali no do bequinho Tá morto, velho Já vale, mano Sou o Vin Diesel Quando morre, não Mas tá ligado que o Vin Diesel não queria fazer Velozes Furiosos? Tá ligado Mas vambora